A doença atinge principalmente mulheres após a menopausa, em função da queda nos níveis do hormônio feminino estrogênio. Porém, ela também afeta os homens, uma vez que os fatores genéticos, uma dieta pobre em cálcio, sedentarismo e tabagismo são fatores de risco. Olá, tudo bem? Na atividade de hoje, nós falaremos sobre a osteoporose, doença caracterizada pela redução da massa óssea. A Organização Mundial da Saúde estima que existam hoje no Brasil pelo menos 10 milhões de pessoas com osteoporose. A doença atinge principalmente mulheres após a menopausa, em função da queda nos níveis do hormônio feminino estrogênio. Porém, ela também afeta os homens, uma vez que os fatores genéticos, os ossos, uma dieta pobre em cálcio, sedentarismo e tabagismo são fatores de risco. A osteoporose avança silenciosamente ao longo dos anos e não tem sintomas, deixando os ossos mais porosos e finos e as pessoas sujeitas a fraturas de fêmur, vértebras e rádio. As fraturas, normalmente decorrentes de quedas, são mais comuns que os câncer de mama nas mulheres e mais frequentes que o câncer de próstata nos homens. A prevenção da osteoporose começa ainda na adolescência, com cuidados para que haja uma boa formação e crescimento ósseo por meio de uma alimentação saudável, rica em cálcio e vitamina D, além da prática de exercícios físicos. Já em casos de diagnóstico da doença, feito por meio do exame de densitometria óssea, alguns cuidados extras devem ser tomados, como alimentação e fortalecimento muscular, em especial dos membros inferiores, para reduzir o risco de quedas e fraturas. Outra ação benéfica para os ossos é a exposição solar por pelo menos 15 minutos de duas a três vezes por semana, pois permite a síntese da vitamina D no organismo. Além disso, o uso de medicamentos pode ser indicado pelo médico. A prevenção é imprescindível para uma vida mais saudável, mas em casos de dor e sintomas, busque informações na sua unidade básica de saúde de referência. Cuide-se e siga nos acompanhando no Atividade.